Música Vamos lá galera, mais um vídeo de missão principal em Horizon Zero Dawn E dessa vez a missão é o coração dos Nora Ela é nível 25 e ela está localizada neste ponto Porém, todas essas fogueiras aqui, elas estão com a viagem rápida desabilitada E eu vou começar a missão aqui porque o negócio está feio, tem muito inimigo, está pegando fogo na mata E eu acredito que o desenrolar dessa missão talvez seja a parte de combate chegar até aqui a mãe de todos E quando chegar aqui vai ter bastante diálogo Então vamos lá, vamos detonar essa missão Vai ter alguns dias que eu só gravo missão secundária Vamos voltar aqui a história principal Já vou usar aqui um Começamos bem, começamos errando Duas flechas, bonito Agora foi Droga, eu não tenho flechas Que vão Ser lancerantes Assim, dá bem que eu coloquei a poção ali Nossa Eu esquivei tão rápido Que eu voltei Será que esse cilindro aí Não é A fraqueza dele não é fogo Deixa eu ver se a fraqueza dele é congelante Já foi embora o cilindro, já estourou Nossa, essa flecha é lenta E eu ainda vou lá e erro Preciso usar Errei Eu preciso usar aquele modificador de manuseio Pra deixar O arco mais rápido Deixa eu usar logo aqui um Caramba, o bicho não congelou Pronto Pronto Nossa, tiro agora Nossa, vigia pulou no vato Toma Tomei De novo Triste Flecha Os Nora Lutaram aqui Fizeram de tudo pra proteger o enlace Mas os portões não resistiram Isso é o que o Hades nos reserva Metal E cinzas Ah, perdi muita vida aqui Tomei Ah, eu acho que... Ó, o bicho tá pegando ali, ó. É, vigia olho vermelho. Eu não vou conseguir... Ah, deixar ele com efeito de corrupção. Ah, galera, não sei não. Não precisa enfrentar aqueles inimigos. Não vou ficar perdendo tempo, não. Não tem nenhum objetivo opcional. Não? Não. 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 Não vai rolar. Não vai rolar mesmo. Colocar o status de corrompida nessas máquinas. Vamos dar uma volta por aqui. Tem muita máquina ali. Só afim de gastar energia e recurso nessa luta, não. Só falta chegar lá em cima e ter só diálogo. Aí a missão fica bem chata também. Eu desconfio. Eu desconfio. Outra batalha. Outra derrota. O rastro de destruição do eclipse. O rastro de destruição do eclipse. Eu desconfio. Tem um cara ali. Lá vamos nós de novo. Tem alguém aí? O que é aquilo? Vamos lá. Vamos lá. Meu Deus, cara. Meu Deus, cara. Meu Deus, cara. Droga, tá vendo tão bem... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Nossa! Esse miolé foi... Na última hora. A flecha passa dentro do cara! Que negócio do inferno! Vai para o inferno! Tomei lindamente. Nossa, esse foi um dano de respeito. Esse também. Eita, pulou, deu um pulo aleatório. Eu acho que os humanos aqui já rodaram. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A fraqueza dele é fogo. Mas olha, congelar está se provando ser a melhor estratégia. Já arranquei mais um teco. Vamos lá. Vou tirar umas flechas de fogo para ver o dano. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A poção... O que será que tá fazendo esse barulhão aí, hein? Deixa eu só fazer um esquema aqui rapidinho, galera. Vou pegar aqui o coração de corruptor. Uai, eu passei e não vi. É, não deve tá cabendo mesmo. Eu achei que eu tinha coração de corruptor aqui, que eu poderia... Desmontar e pegar mais, manja. Mas não rolou. Isso porque eu já fiz todas as melhorias, tudo bonitinho e você fica toda hora com esse inventário cheio aí e não consegue pegar as coisas. Mas vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Calma. Vou pegar três flechas. Ah, no bicho não vai dar, não. Ah, mano. Essa flecha passa dentro. Olé! Não, não dá. Ah, a flecha passa dentro dos caras, meu. Se proteja. Concentre-se no álbum. Boa. Para onde foi? Aí. Beleza. Estão tretando. Achei que não estavam tretando. Essa foi linda, hein? Peguei o cara no Stealth Kill, pulei e matei o outro. De vez em quando a gente faz alguma coisa inteligente. A flecha toda hora passa dentro do inimigo. Mas Eclipse é um tirânico corrompido mesmo. Os sobreviventes devem estar escondidos na montanha. Se o túnel desabar, eles serão soterrados e eu nunca chegarei à porta. Isso mesmo! Derrubem a montanha! O tirânico, tá? Vai ser a primeira vez. Eu tenho uma leve ideia do que eu preciso fazer. Eu preciso derrubar a arma que tem nas costas dele. Vocês cavaram suas próprias covas, Dora! Vocês serão enterrados aí dentro! Para depois matar ele com o lança-disco. Só que com essas armas que eu estou aqui não vai rolar. Ahn... Deixa eu trocar a arma aqui. Eu vou precisar da flecha lancerante. É, eu vou colocar ela aqui. Eu acho que eu não vou usar o lança-corda. Só que o jogo tá me sugerindo fortemente a pegar essa arma pesada aqui, ó. Vamos lá, rodar mal. Valentes, com a Eloy, já! Por Eloy! Pela, Bela! Pela mãe de todos! Olhem aqui! Vamos lá, vamos ver se a gente mata. Não! Destruam! Não! Destruam! Deixa eu trocar de roupa, galera. Que esse traje aqui não vai me ajudar. Colocar contra-choque. Sem dano de fogo. É, corpo a corpo não vai ajudar muito, não. Vamos colocar esse aqui. Bom, a gente já deu uma derretida nele ali. Vamos ver o que a gente consegue agora. Não! Eu fico puto quando eu erro com a arma nessa roda, ó. Que a deusa lembre disso! Eu vou ficar por aqui. Ódio para a terra abaculada, demônio! Ah, ó... E aí, galera. Derrubei. Ai! Não! nada dele Beleza o lança disso não prevalecerá acho que caiu aqui do lado Não credo nos reelecados, vocês vão morrer Sem minuto, nada bom Que adeus alembritíssimo Que adeus alembritíssimo Com medo de tomar uma investida corpo a corpo dele Falei É que não é difícil não Quando você sabe o que você está fazendo O primeiro tirânico que eu matei Acabem com eles Vamos lá esquema saci pireire Vem pra lá e lutem Nossa, headshot É, pro primeiro tirânico que a gente enfrentou até que... Achei que a gente foi melhor do que a expectativa, viu Mas também eu tive ajuda de... usei três armas pesadas Mas a teoria funcionou Que foi derrubar o lança disco das costas dele Depois congelar e atacar ponto fraco Basicamente é isso Não dá Não dá Queima ferro Vamos fazer aqui Munição Que aí abre espaço Pra esses recursos Agora sim Pegou o que deu pra pegar E boa Caramba Olha o que tem de loot aqui É uma boa Pô, queria a poçãozinha amarela Caixinha de suprimentos Sempre bom Pra cá não tem nada interessante Eloy Suas ações reproduzem as histórias antigas Mais um diabo metálico destruído sobre o desfiladeiro Se você não tivesse voltado Teríamos perdido a vida Emissária Vamos lá Vamos seguir a missão Você Salvou a tribo Nenhum valente ou chefe de guerra conseguiria Fico feliz que esteja bem, Val E você tá bem? Desde a provação Foram muitas mortes A matança acabou? Por hora, mas Essa foi só uma batalha, Val Vem mais por aí Entendi Enquanto tivermos você do nosso lado Acho que damos um jeito Quanto sobreviveram ao ataque? Quase todas as matriarcas E muitas famílias, graças à deusa Mas valentes? Só alguns E a maioria está ferida Nunca antes Um inimigo apunhalou o coração do nosso povo assim Nem os carja Em todos os ataques rubros Conseguiram passar pelo enlace Bem, o inimigo pode ter invadido nosso solo Mas não conseguiu sair E isso nós garantimos Me conte sobre o ataque O que houve? Atacaram pelo leste As sentinelas os viram chegando Disseram que vinham com arautos da morte, corruptores E outras máquinas enlouquecidas Nos preparamos Abrimos com rajadas de flechas Uns caíram Mas ainda vinham Finalmente Nós recuamos para os portões do enlace Para nos defender Mas eram demais para nós Os sobreviventes Recuaram para a montanha Os sobreviventes se abrigaram na montanha? Pela lei, só as matriarcas podem entrar lá Foi a Tirsa que quebrou o tabu Mandou entrarem na montanha por segurança Lensra não concordou Mas acho que ninguém deu ouvidos com toda a gritaria A decisão de Tirsa salvou vidas Ela fez bem O bom senso nem sempre é bem visto por aqui Como estão suas feridas? Feridas, Saron Ossos também Não é hora para canções de caça, Val Você está bem? Meu corpo dói Mas não é nada que vai me impedir de lutar Eu preciso entrar na montanha As matriarcas vão querer muito te ver Ah, sim Mas eu não vim aqui por elas Mas... Pra quê? Você vai ver Lembrando que nessa parte aqui do jogo Tem uma bateria Pra você pegar a armadura mais poderosa do game E essa parte aqui estava fechada, tá? É a emissária Eloy Você voltou Teb Mãe de todos, me abençoe e me guia neste dia Para que eu possa viver em sua memória Eloy, você voltou A emissária voltou Então Você enfim retornou Ela não só retornou Enfrentou inimigos para chegar até nós Lá fora, ela derrotou um tirânico corrompido Ela quebrou o cerco Como ela conseguiu? Por vontade da mãe de todos Você retornou para falar com adeus, Eloy Ah... É, acho que pode-se dizer isso Talvez funcione dessa vez Irmãs De certo não permitiremos isso Por causa dela Nossa tribo margeia a extinção E se ela veio pra despertar o pai dela? O diabo metálico Ela quer completar nossa destruição Preciso detê-la Ela é uma maldição encarnada Ela será o fim de... Com licença Eloy Conversem entre vocês Aguarde o item de scan Erro Registro alfa corrompido Correção Registro alfa recuperado Perfil genético confirmado Acesso autorizado Saudações, doutora Solbeck Você pode prosseguir Dear God Tchau. Vejo que entrou. Imaginei que mandaria notícias. Vamos começar? Eu nunca parei. Então esse é o Illichia, foi aqui que eu nasci? Onde te fizeram? Mais um dia se passou. A luz baixou, você quer dizer? Não quero dormir, mãe. Eu sei, mas é hora de descansar. Não, hoje o... Um dia? É isso que você sempre fala? Queremos agora! A linha é bem grande! Agora, pai! Que bagunça. Tudo quebrado ou pintado por cima. Agora só me resta libertar vocês. Por quê? Crianças, vamos correr, pular e gastar energia. Deixa a gente em paz, pai. Depois do que aconteceu, eu não posso fechá-los sozinhos. Vocês quebraram o nome. Deixa a gente conversar pelo menos. Sai daqui! Não se abrirem a existência. É claro que eu te dava. Identidade genética confirmada. Saída autorizada. Saudações, Dra. Solberg. Vocês ficavam presos aqui. A vida toda. Como isso? Então... O que era isso aqui exatamente? O sonho de Apolo. Nunca realizado. Mas por que não? Bom, pra mim tá óbvio que a gente é um clone da Solberg. Me assistiram. Controle da Prolin ot empty e comunicado. Ascoltar. Sou Buck. Por favor, analisar a mensagem para a foca. Parece importante. Sim. Suspeito que... Elizabeth, esta mensagem deve informá-la de uma anomalia imprevista e catastrófica. Há 3 microsegundos, a Gaia Prime recebeu uma transmissão de dados de origem desconhecida. Teve efeito imediato de tornar minhas funções subordinadas entidades conscientes e desreguladas de natureza altamente caótica. Assim desperto, a função Hades irá agora tomar o controle do sistema de terraformação e reverter as operações, extinguindo a vida na Terra em 53,8 dias. Por motivos óbvios, não permitirei que isso ocorra. Por isso, antes que Hades assuma o controle, estou ordenando ao reator de Gaia Prime que sobrecarregue. O resultado será a destruição de Hades. Infelizmente, me destruirá também. Ela... fala da desordem. Você é minha solução. Ordenei a este berçário que use o material genético no armazém criogênico para gerar uma nova instância de Elizabeth Solbeck, minha criadora. Embora diretrizes de alto nível proibam que eu me comunique diretamente com os habitantes tribais fora da instalação, os dados disponíveis indicam que eles cuidarão de você até a maturidade física. Quando sua impressão genética permitirá você entrar de novo na instalação para obter um dos focos armazenados abaixo e ver esta mensagem. E sua impressão genética permitirá que entre em outras instalações e, com o tempo, aprenda as tecnologias para reconstruir o sistema e reiniciar Gaia. Um momento, Elizabeth. Isto é extremamente lamentável e inesperado. Em resposta ao meu ato de autodestruição, Hades lançou um vírus para dissolver as amarras de código que o detém, que detém todos eles. Onde estão? Eles estão escapando. Para onde? O vírus está corrompendo dados por todo o sistema. E se... Oh... O registro alfa no berçário for um dos arquivos corrompidos? Se for o caso, a porta não se abrirá para você. Você nunca verá essa mensagem. Então eu falhei. E a vida acabará. Não. Não, Elizabeth. Eu a conheço demais. Certamente você achará um meio. Com você, tudo sempre é possível. Vá para as ruínas de Gaia Prime. Encontre a sala de controle. E nela, o controle principal. Ele dará a você poder para purgar Hades contanto que consiga controlá-lo. Não tente reparar do sistema central até Hades ser erradicado. Hades tem que ser destruído. Isso é tudo. Eu só queria poder ouvir sua voz outra vez. Então... Você é mais extraordinária do que pensei. Eu nunca tive mãe. O que está falando? Você teve duas. Uma mulher morta e uma máquina. Não sou uma pessoa. Sou um instrumento. Fabricado por uma máquina. Nascida da destruição. E fogo. Para conter as chamas e curar o mundo. Que trágico descobrir que é uma pessoa de extrema importância. Parece que tem um destino a cumprir. Então, quando parar de sentir pena de si mesmo, vá para a escalada amarga. Estarei esperando lá nas ruínas de Gaia Prime. Bom, agora a gente precisa sair da instalação. Fazenda em descano corrigida. Elite a notícia. Prolion. Acesso permitido. Bora! Isso... vai ser interessante. Eloy, perdão, perdão A deusa falou com você? Falou O que ela disse? Que nasci pra quebrar maldição, pra matar um demônio metálico Como, Eloy? Como? Eu não sei ainda Mas ela me disse onde ir pra descobrir E você vai fazer isso? Era o desejo dela Ela me criou pra isso Sim, eu farei isso Ou tentar, pelo menos Todos saúdem, Eloy A ungida dos Nora Todos saúdem, Eloy A ungida dos Nora Para Todos saúdem, Eloy A ungida dos Nora Primeiro me exilam Agora isso? Eu não serei Venerada Não sou Sua ungida Não pertenço a vocês Tem um mundo inteiro Além dessas fronteiras Com tribos de pessoas Que são tão boas quanto vocês E todas E todas Em perigo Vale a pena lutar por esse mundo Não só aqui Em todo lugar Como podemos ajudar? Quem puder lutar E estiver disposto Vá pra Meridiano E espere por mim lá Como Eloy disser Assim será Nora Abra o álbum Abra o álbum Ela conceberá o caminho Que outros vão trilhar E é isso aí galera Mais uma missão principal concluída Que vivemos na era da ungida Música